Oi gente, tá começando mais um vídeo por aqui e hoje o vídeo é Arrume o escritório comigo Pois é, já deixa um like nesse vídeo se você gosta de arrumação E se você não gosta, também deixa um like, entendeu? Porque eu não gosto, tô aqui gravando vídeo pra vocês Já deixa um like e se inscreve aqui no canal pra não perder nada E se você perdeu o vídeo de comprinhas de material escolar, material de escritório, papelaria Vai lá ver porque tá muito legal e eu vou usar esse material hoje pra repaginar o meu escritório Barra escrivaninha E eu vou levar vocês comigo, beleza? A parada é a seguinte, esse ano vai ser o primeiro ano da minha vida Que eu vou trabalhar mais do que estudar Bom, é isso que eu quero, né? Então decidi repaginar um pouquinho aqui a minha área de estudo barra trabalho Que eu tenho aqui no meu quarto Que eu chamo de escritório, escrivaninha, enfim E basicamente, gente, eu acabei de voltar de viagem, né? E tá uma bagunça Então assim, eu vou mostrar pra vocês agora imagens do caos São imagens bem fortes, então assim, prepare seu coração Imagens do caos agora pra vocês Bom, isso aqui, resquícios da viagem ainda Pois é, pois é Aqui, galera, tem o quê? Bagunças Coisas que não uso mais Aqui até que tá arrumadinho, ó Minha, minha, do potinho de beleza, enfim Mas tá uma bagunça e não tem nota fiscal importante Que eu tenho que tirar foto e guardar Tudo jogado Perfume aqui, não tem nada a ver Um computador aleatório Aleatório aqui que eu não tô usando Que é o meu e da viagem Um HD novinho, gente Novinho Que eu tenho que cuidar dele ainda Olha só, nada a ver Carteira antiga, saquinho plástico Tipo, tem o quê? Minha escova nova Remédios Coisas de gravação Só que ainda são o quê? Resquícios de viagem Também Eu tenho que arrumar, gente Tudo isso aqui também Toda essa parte Porque eu vou usar pra estudar trabalho Mais trabalho, como eu falei Aqui eu também tenho que arrumar E vocês vão me ajudar com isso hoje Ah, e aqui em cima também Nós temos o quê? Nada a ver O meu Olaf aqui Que balança a cabeça Quando a gente coloca no sol Olha, galera Não é engraçado? É muito fofo Enfim, aqui em cima também Tem uma bagunça Eu quero que fique só enfeites Só coisas legais Tem essa bagunça aqui Que eu quero tirar Não tô satisfeita Cartão de memória Enfim Esse aqui é o antes, galera Gravem o caos do antes E agora eu vou começar a arrumação, gente Olha, o negócio é tenso Porque eu quero arrumar isso tudo Hoje Porque amanhã é segunda-feira E eu quero, assim Eu tô gravando esse vídeo num domingo, né E eu já quero começar trabalhando pacas Vocês sabem que eu trabalho pro canal Pro Rafa e Luiz Enfim Eu quero que isso aqui me ajude E não me atrapalhe Porque atualmente tá me atrapalhando Entendeu? Então bora começar Já deixou sua dica aí Deixou sua dica de arrumação Que eu gosto muito de receber as dicas de vocês É isso Bora Bom, galera Eu vou começar fazendo o quê? Tirando as coisas Que não fazem mais sentido ficar aqui Tem muita coisa de estudo Que eu não vou usar agora Enfim Eu vou botar isso num lugar Que eu não vou ter muito acesso Porque realmente não vou precisar Então Vamos começar com isso Por exemplo Essa pasta aqui Não é necessidade Papéis aleatórios Que eu nunca jogo fora Não vou nem olhar isso agora, gente Vou guardar com o jeito que ele tá Tá bom? Aí tem essas pastinhas aqui Que são rosas Eu acho que eu vou usar Então a gente vai fazer essas pastinhas Colocar em outro lugar Vou colocar tudo junto E vou guardar Porque Isso é legal pra eu colocar aqui, ó Ah, eu esqueci de falar também, gente Que as cores do meu Escritório Barra Escrivaninha Eu vou chamar de escritório, tá, gente? Mas é minha escrivaninha Vão ser rosa claro Que já tem, ó Preto e branco São as cores que já tem Eu comprei coisas Eu vou mostrar ali pra vocês Conforme eu for montando Mas enfim A primeira coisa que estou fazendo é isso Já esvaziei aqui, ó Tudo vazio E já separei Acredito em ou não Tá separado Tem uma separação aqui nessa bagunça Já separei o que Não vou usar mais Que é tudo isso aqui Eu não vou usar Ou vou consultar pouco, né? E olha só Esse aqui era o planner Que eu queria comprar Pra esse ano Que foi um dólar Que eu comprei numa viagem Comprei em 2019 E eu amei esse daqui Ele é pequenininho Ele é fofinho Eu procurei na viagem Não encontrei O que eu encontrei Foi esse aqui, ó Não é muito diferente Quer dizer Ah, eu achei, galera Preferi ele assim Mais quadradinho, sabe? Esse aqui comprido Enfim Mas eu não vou usar, né? Mas eu vou guardar ele mesmo assim Tem até aqui, ó O planner do ano passado Que eu usei 2021 também Que eu amei esse planner Eu vou pegar esses adesivos Certeza Vou arrancar essa folha dos adesivos Senão ela vai ficar perdida, né? Isso daqui Eu vou guardar no lugar Que eu tenho menos acesso Que eu não preciso mexer sempre E daqui pra lá, ó Tudo isso aqui Eu vou usar A minha ideia é a seguinte Colocar tecnologias aqui em cima Então câmera Computadores E tudo que tem a ver com isso, né? E aqui embaixo Fica o resto das coisas de papelaria Mas agora é hora de limpar Bom, a parte de cima já está pronta Ó, eu coloquei os computadores aqui Aquele bolo de fio lá São os carregadores, galera Relevem Aqui tem um quadradinho De coisas que eu uso mais Que é o quê? Cartão de memória Adaptador Tá vendo? Essas coisas Aqui tem lencinho Pra lá limpar o computador Alguns fones E aqui a bolsa da minha câmera E aí quando eu terminar de gravar Eu vou colocar a minha câmera aqui Agora eu tô começando A arrumar aqui embaixo Eu tenho esse bibliocanto ali E é bibliocanto O nome disso Eu aprendi outro dia E aí eu coloquei os livros todos assim Pra poder ocupar espaço Aqui tem minha bíblia E aqui tem a capa Do meu kingdom Uma das capas do meu kingdom Que eu revezo, né? Com a outra E ainda tem todas essas coisas aqui Que eu vou ver O que eu vou colocar aqui embaixo E o que eu vou colocar Aqui em cima, né? Porque eu também não gosto De muita coisa aqui em cima, não Ó, a primeira parte da organização Já tá pronta, tá, gente? Eu deixei assim Eu tirei todas aquelas coisas Que eu não tava usando Coloquei em outro lugar Que eu tenho menos acesso E ficou assim Tecnologias aqui em cima E aqui embaixo, ó Ficaram as coisas de papelaria Alguns livros aqui E as folhas, né? Que eu uso bastante E é isso Ficou assim Bora pra parte mais divertida Daí as pessoas que não gostam De organização Assim como eu Vão perguntar Mas qual é a parte legal, Stephanie? Mas eu respondo pra vocês A parte legal, gente São essas coisas fofinhas Que eu vou organizar agora Essa é a única parte legal possível De organizar o escritório pra mim São essas coisas fofinhas Que a gente tem E, ó, eu queria mostrar pra vocês Que, como eu disse no vídeo Nesse vídeo mesmo, né? Eu tinha Eu tenho aqueles toros pequenininhos E eu realmente uso muito Quando eu vou viajar Enfim Eu levo as minhas coisinhas aqui E eu adoro, gente Eu gosto desse pequenininho É claro que quando eu era mais nova Quando eu ia pra escola e tal Eu usava aqueles grandes, né? Mas depois, galera Isso aqui é praticidade Você leva o que você quer aqui dentro Maravilhoso Eu vou guardar ali no armário Naquela parte de papelaria, né? Que eu falei pra vocês Mas agora é essa hora Que a gente tanto esperou Hora de organizar as canetas Hora de organizar o quê? Os adesivos Os planners Os post-its Entendeu? Essa parte aí que a gente gosta É disso que a gente gosta, Brasil É disso que a gente gosta Daí eu vou começar abrindo Os organizadores aqui Que eu comprei Quem não viu o vídeo de comprinhas Vai lá ver, gente Tá muito legal Mostrando detalhes Preço e tudo Esse aqui é aquele em diagonal Gente, eu sou louca pra usar isso aqui Não sei ainda se vou me adaptar Confesso Olha, ele é todo assim Será que eu aguento? Gente, colocar canetas aqui Será que eu aguento? Vamos ver, tá? Vamos lá Então eu vou organizar ele aqui Meu sonho é colocar canetas Aqui Vamos tentar fazer uma organização Ai, não sei o que eu faço não Calma Não vai ficar bonito Ai, tô desanimada agora Não, cadê a imagem? Calma A imagem tá assim Dá até pra colocar Olha como tá aqui Tem até durex Que as pessoas colocam Pode ser uma boa, hein? Posso colocar só algumas coisas aqui Ah, isso que eu vou fazer Vou colocar só algumas coisas Gente, que usam pra botar gravata Talheres Material de pintura Tá, vou usar, galera Vamos começar Fazendo o quê? Colocando algumas É marca-texto Marca-texto eu acho uma boa Eles colocaram assim Ai, gente Sempre vai ficar bom Cara, se eu tivesse A coleção disso aqui Ia ser tão bonito Isso não tem Então Isso Vou deixar assim Não, cara Tô aqui pensando Ai, gente Vou pensar E vou testificar pra vocês O que eu vou fazer Que eu tô na dúvida Calma, calma, calma Não vamos ficar nervosos Música Beleza, galera Eu já decidi como vai ficar Ó, eu coloquei aqui Tesoura, régua Coisas aleatórias Tem borracha também Que eu sempre fico procurando borracha Eu acho que vou colocar o apontador aqui também Mas eu nem uso lápis Não, nem vou colocar o apontador não, gente Ficou assim Canetas coloridas e marca-textos Canetas normais Tipo, caneta azul, preta, vermelha e tal Aquelas de sempre E também lapiseiras E aqui O potinho da beleza, tá? Que eu coloquei um lencinho aqui também Nem sei exatamente por quê Porque ele tava aqui Eu coloquei Mas enfim Não sei se ele vai continuar não O potinho da beleza Vocês sabem, né? Tem creme pra mão Aquelas minhas canetinhas pra unha E tem também Isso aqui, ó Que é pra passar na boca Que é lip balm, né? Tem dois lip balms Que eu uso bastante Durante o meu dia de trabalho Então ficou assim Essa arrumação E aquela na diagonal, galera Eu decidi assim Coloquei canetas coloridas Em cima As canetas que eu mais uso Postite embaixo Tá? Quero usar mais postite Se eu não olha O que que tem aqui Postite de urso Enfim Postite embaixo Aqui tem marcador de página E aqui tem clips Clipses Que meus clipses ficavam escondidos E aí eu nem usava muito Então essa foi a minha escolha Comentem aí o que vocês acham Ainda não sei como vai ser a disposição Dessas coisas aqui Porque ainda tenho que organizar Os planners Bom, eu queria mostrar pra vocês Os planners novos Que eu tenho, né? Vocês já viram, né? Que tem esse aqui No outro vídeo Eu mostrei meu planner desse ano Que é da Tilibra Ele é super fofo Que eu dou pra usar Então ele vai ficar bem na mão Ele tem que ficar aqui, né? Adesivos Não sei se vou colocar Não, vou colocar sem a disposição Porque eu preciso usar Olha só o que eu comprei, gente Eu comprei 250 adesivos de lhamas Enfim, por quê? Não sei Mas eu queria comprar adesivo Pra colar no meu HD novo Porque como aqui A gente usa muito HD A gente fica com medo de De confundir o meu HD Com o HD da minha mãe Do meu irmão Da Rafa Então a gente cola adesivo Então eu queria alguns adesivos legais Pra colar E eu já tinha adesivo aqui em casa E eu não precisava comprar E não satisfeito Eu comprei também 150 adesivos de princesa Essa aqui foi uma agenda Que a Rafa me deu ano passado Ela é de pelinho E ela é ótima Porque ela é semanal Então eu vou deixar aqui Pra ver se eu vou me adaptar a usar Né? Agora no início Eu vou deixar também Adesivos ficam Adesivos ficam Isso aqui também É tipo uma post-it Mas são listas, né? Ó Vou deixar Tem uma mel, gente Muito fofinho Eu vou deixar isso aqui também Que a gente não posso abrir Já fiz até uma lista aqui, ó Tô usando, tô usando Foi um dólar Eu comprei isso aqui lá em Orlando E eu amei E temos esses planners aqui, ó Esses aqui são basicões Provavelmente eu vou usar Quando eu viajar Quando eu sair de casa Que eu vou passar O que tá no planner grande Pra esse aqui Muita gente me pergunta Se eu não uso Aqueles planners do computador Eu uso também, gente Porque assim, é muita coisa na vida Então cada ano eu tento me adaptar Melhorar a minha organização E eu uso Eu usava o Trello Ano passado usei muito o Trello Mas mesmo assim Eu preciso escrever Até mesmo pra tirar de mim As tarefas, né? Às vezes você fica angustiada Ansiosa E é bom você escrever Tipo, amanhã eu vou fazer isso Você escreveu Você tirou de você E no computador Eu também fazia isso Mas eu não sentia a mesma A mesma vibe, entendeu? O mesmo efeito Eu escrevo Depois eu até passo pro computador Porque o computador é legal Porque você vê em todo lugar, né? Às vezes você esqueceu o caderninho Você olha no celular, tá ali Então eu fazia tudo isso Pra me manter organizada, gente Porque eu faço muita coisa Ao mesmo tempo Ainda tem vida pessoal Então Se não se organizar Não tem como Você enlouquece Então São as minhas ferramentas Entendeu? Pra isso Então minha mãe me deu esse aqui Ela comprou lá em Orlando também Foi baratinho Deu esse daqui E eu comprei esse daqui Também foi super barato Vou deixar Eu achei, gente Nada mais Ah, eu queria mostrar esse aqui também Que eu ganhei Num vídeo do Rafa e Luiz De material escolar Eu ganhei da minha mãe, ó Que é um planner mensal E não é necessariamente 2022 Você escolhe o mês e o ano aqui Você coloca, sabe? Então eu vou deixar isso aqui à mão Já tô até usando Já tem aqui cronogramas Que eu nem vou mostrar pra vocês Porque não dá spoiler Mas, ó Eu já tô Bem rapidinho Eu já tô riscando Eu risco os dias que passaram Aqui embaixo tem os vídeos Enfim Isso aqui provavelmente eu vou usar Pro YouTube E Mais o que? Mais o que que temos? E outros aqui que eu encontrei, gente Que são antigos E tem as pastinhas mais adesivas Vou tentar organizar tudo isso Aqui Né? Aqui Ah, ainda tem meu caderno de lhama, gente Não pode faltar Meu caderno de lhama Vou organizar tudo isso aqui E aí eu volto pra mostrar Como ficou a disposição Porque eu tô com medo Eu não sei o que vai dar Eu acho que tem muita coisa Vai ficar muita coisa aqui Eu não queria que ficasse muita coisa Enfim Daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês Temos aqui Oficialmente Meu cantinho Mais fofo De todos Meu Deus, ó Ficou assim, galera Eu amei Tá? Tá maravilhoso Tem espaço O teclado O meu mousepad novo Já está aqui Da lhama Ele é super leve Então eu tô muito na dúvida Se eu mantenho ele aqui Ou se ele que vai pro computador De viagem Confesso Mas por enquanto Eu vou deixar ele por aqui Pepinho veio dar uma visita Né, Pepinho? Eu vim visitar a minha irmã Olha como é só lindo Olha como é só Pou Então eu deixei assim Tá, galera? Aquele organizador na diagonal Bem aqui perto Porque realmente Eu uso bastante Essas canetas Os planners e cadernos Aqui E aqui Os meus organizadores novos Eu gostei muito Tá? Curti Confesso que não tô gostando Disso aqui, gente Pode ser que eu tivesse Eu posso tirar E deixar só ele Enfim, não gostei Não sei se é por conta disso aqui Mas isso aqui eu gosto muito Não vou tirar nem tão cedo Enfim Esse é um cantinho fofo Comenta aí o que vocês acharam Agora eu vou vir pra cá, ó Pra essa parte aqui E pra parte do terror, né? A parte do terror é aquela lá Isso tudo aqui, ó Foi o que sobrou Da parte fofa, né? Eu vou guardar Como eu falei Esse aqui é meu mousepad antigo Como eu disse pra vocês Pode ser que ele vir O antigo daqui de novo Porque ele é maior E eu queria muito um novo Pra levar pra viagem Tudo no meu computador Porque ele é mais pesado, sabe? Esse aqui é tão levinho Enfim Por enquanto eu vou deixar o da Lama aqui mesmo E tudo isso aqui sobrou Então aí Pra onde vai tudo isso aqui, ó? Canetas Essas canetinhas eu tirei, gente Porque eu uso pouco Então não vou deixar Ó, post-it Clipsy Ah, eu coloquei aqui também O meu grampeador Mini grampeador que eu tinha Coloquei aqui nessa parte, né? Então aqui tem os grampos, né? Coisas que eu uso menos Eu vou colocar tudo aqui embaixo Na parte de papelaria Que são as sobras Que eu posso querer usar Em algum momento, né? Enfim E aí depois eu vou pra essa parte Do terror, tá? Vou pra parte do terror ali Seguinte Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês O resultado final Completo, tá? Eu tô indo ali pra aquela parte Crítica que eu falei pra vocês Mas eu parei aqui Pra um momento muito especial, gente Sério É o momento que eu mais aguardei Que era o quê? Vou lá agradecer Por sua cadeia Meu Deus, gente Ai, pra fazer assim Bom Llamas ou princesas? Obviamente llamas Porque é o tema Do meu escritório Desse ano Llamas E aí, mas na verdade Nem vou colar Llamas não Eu vou colar Essas comidas Olha, tem pipoca Tem comida japonesa Tem coca-cola Tem café, gente Olha aqui, ó Tem café Mas aqui batata frita Eu quero colar essas coisas Hamburguer Ai, meu Deus Tem câmera, tem câmera Não sei Calma, eu tô pensando Tem pizza Sorvete Não sei Eu acho que eu vou escolher a câmera A câmera tem que ter, gente Porque isso aqui Esse HD Só tem vídeo pra vocês Vai ter, né? Esse aqui é novo Então, vamos lá A câmera Vou colar a câmera Ai, adorei Ah, eu amei A câmera Vou colocar um café Porque é minha cara, tá? Minha cara, o café Vou botar assim O café Ai, meu Deus Gente, por que o caderno é maior, né? Pra eu poder colar mais coisas É, mais o quê? Hamburguer ou pizza ou batata frita? Eu vou colar só mais um, gente Ai, pipoca Colar papel pra trás Aqui em cima tem que ser uma coisa pequena Acho que eu vou colocar uma curtida Ó, tudo a ver comigo Coloquei um café Uma curtida Que é a curtida de vocês Já deixa um like nesse vídeo E a câmera, né? Que são os vídeos Se tiver mais um pequenininho aqui Eu até colo Ai, tem margarida Nada a ver, mas vou colar Margarida Vou colocar também um diamante Aleatóriozão Tá? Diamante Ai, vou colar do outro lado Ai, deixa eu colar do outro lado Calma, do outro lado Eu não vou colocar lhama Vou colocar do outro lado Batata frita Ah, não Não Vou devolver a batata frita Ai, tem um coração escrito internet Pra vocês, gente Isso aqui é pra vocês No coração escrito internet Em homenagem Olha Vou colar uma aqui em cima Calma, mas vou mostrar o resultado final Tem um tênis aqui Bom, pode ser um tênis? Será? Vou botar um tênis Ah, eu vou mostrar pra vocês Meu HD Ó, esse foi o motivo pelo qual Eu comprei 250 adesivos de lhama Eu queria colar No meu HD Olha só como ficou A pipoca O tênis de um lado E assim, coração de internet Especialmente pra vocês E temos aqui o café Que é a minha cara, né A câmera A curtida de vocês também Uma margarida E um diamante aleatório Comenta aí Pra eu saber Se vocês gostaram Dessas escolhas Com vocês Meu escritório Versão 2022 Tênis de dois Bom, vocês viram aí Mais ou menos Eu fiz uns takes Eu vou explicar pra vocês O que que eu fiz aqui Na parte crítica Que eu falei que eu ia pegar Aqui a parte crítica E não expliquei o que que eu fiz Talvez É que assim, eu tenho uma ideia Eu sempre quis fazer Mas eu não sei se vai dar certo Então eu vou testar E depois eu falo pra vocês Mas eu vou explicar mais ou menos Tipo assim Essa gradinha aqui Ficava ali em cima Bem ali, ó Do lado das placas do YouTube Eu coloquei elas aqui Com a intenção de Colocar aqui Tudo que eu uso na minha bolsa Porque quando eu trocar de bolsa Eu não vou esquecer nada Então essa é a dica, tá vendo Já coloquei aqui Creme de mão Meu lip balm Carregador de celular Fone Que são coisas que eles geralmente Levem em qualquer bolsa Que eu vou usar Aqui eu coloquei remédios Ainda não sei onde vai ficar isso Então eu deixei aqui mesmo Aqui eu coloquei Meus quebra-cabeças Que eu comprei Que eu quero montar Não sei quando Mas vou montar Meu Olaf Bem fofo E aqui embaixo, gente Vai ser a parte da bagunça Vamos viver assim Se eu conseguir bagunçar Só essa parte Já tá perfeito Que quando eu chego da mansão Cheia de coisa Que eu levei pra gravar E não tenho tempo de arrumar Eu vou tacar aqui E aí, naquela Naquela gradinha que eu mostrei pra vocês Eu vou colocar coisas Como a chave do carro A minha carteira Pra eu não esquecer Quando eu trocar de bolsa Sabe? Eu não tô saindo muito, né? A gente não tá saindo muito agora Mas quando eu vou pra mansão Às vezes eu troco de bolsa Dá pra uma bolsa menor Às vezes uma bolsa maior E aí, dá ruim Às vezes eu esqueço Coisas básicas, sabe? Tipo, carteira E eu não quero que isso aconteça mais E eu tinha essa ideia Há muito tempo Falei, cara Eu vou botar uma gradinha Com a minha carteira Com a minha chave do carro Com o documento do carro Coisas que eu sempre uso E quando eu trocar de bolsa Eu só, entendeu? Vamos ver se vai dar certo Enfim, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado De arrumar comigo Meu escritório Comenta aqui Se vocês gostam também De trabalhar De estudar com tudo arrumadinho Eu gosto Difícil mesmo eu manter, né? Mas vocês vão acompanhando aí Durante os próximos vlogs Pra ver se eu tô conseguindo Manter essa organização Espero que eu consiga Mas eu já tô muito feliz Porque começar o ano Assim, mais organizada, né? Já tira um certo peso Assim, do ano passado Das pendências do ano passado, né? Tenho muita coisa ainda Pra resolver do ano passado Que ainda tá, assim Que eu não resolvi Que era pra eu ter resolvido já E essa era uma delas Então, assim Um item na minha lista Já foi totalmente Comprido Que era arrumar E colocar só as coisas Que normalmente eu ia usar Esse ano aqui E é aquilo, né, gente? Eu não comprei muita coisa Teve coisa que, como eu falei Eu não precisava ter comprado Até como esses organizadores É porque eu realmente Queria usar os outros Que eu já tinha no banheiro Então eu realmente comprei Mas eu nem precisava comprar Comprei o planner, né? Que foi importante As canetinhas também Eu nem precisava comprar Enfim, eu reutilizo Muita coisa que eu tenho, gente Porque... Enfim, né? Tá tudo novinho Mas, assim Uma coisa que eu pequei Foi no planner Aí eu pequei Não teve jeito Porque eu já tinha outros planners Eu poderia ter comprado Um planner mais barato Mas, enfim, gente Esse foi o vídeo Comenta o que vocês acharam Comenta a opinião de vocês Das minhas comprinhas Se você não viu o vídeo De comprinhas Vai lá ver E é isso Um beijo E até mais Tchau E aí Transcrição e Legendas 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 e Legend